E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, uma ótima sexta-feira, mais um final de semana se aproximando. Então um bom final de semana para vocês também. Eu sou o Sérgio do canal Sérgio e Ana Cadê e hoje vamos estar trazendo para vocês um encontro que nós fizemos em 2018. Lá na cidade de Joaçaba, onde tivemos a oportunidade de conhecer a oficina do Sr. Aristides Rodrigues, ele trabalha com o restauro de carros, caminhonetes e caminhões e fomos lá acompanhar o serviço que ele estava fazendo. Então, mais do que merecido colocar esse conteúdo na sessão das recordações aqui do nosso canal. Tranquilo? Tudo de bom? Aproveitem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É isso aí pessoal, boa tarde para vocês. Conforme o prometido hoje de manhã, estamos aqui para realizar um feito aqui em Joaçaba, Joaçaba Santa Catarina, onde nós vamos fazer algo diferenciado. Vou apresentar para vocês a arte, o carinho que um parceiro nosso, um amigo aqui do Joaçaba, está fazendo. O Sr. Aristides Rodrigues. Daqui a pouco vocês vão ter a honra de presenciar o que ele está inventando. Beleza pessoal, nós estamos aqui nos dirigindo ao local e daqui a pouco eu chamo vocês aí para nós batermos um papinho. Aqui na Boleia aqui meu motorista hoje, o Raul, meu sobrinho aqui atrás de parceirão. E nós já estamos chegando aqui, vamos ver aqui o que nos aguarda então. Não vou nem interromper aqui o nosso bate-papo. Vamos ver aqui só um pouquinho mais de paciência. E já coloco aqui a preciosidade, a apreciação de vocês. Só um instantinho. Ah, nossa, já vi pessoal, já vi. Meu Deus do céu. Já vi. Eu falei que era um 1930, né? Mas não é um 1930 Mercedes-Benz. Vou mostrar para vocês o 1930 que tem ali dentro. Só um pouquinho. Chegar de supetão aqui. Acho que o senhor Stides não está esperando. Ah, está lá, está lá. Só um instantinho. Não vai não, senhor Stides. Olhem aqui pessoal, a surpresa que eu tenho para vocês. Um Ford 1930, que esse vai receber o meu abraço fraterno. Olha o pai da criança ali. E daí, senhor Stides, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Nota 10? 10. Barbariedade. Nós chegando aqui de supetão. Sou obrigado a mostrar para a nossa turma aí do nosso grupo. Esse 1930. Feito aqui com muito carinho, muita dedicação. Aqui pelo senhor Stides. Tirado aqui do fundo do baú. E está para vocês verem aqui. Mas é apenas um, pessoal. Tem mais algumas preciosidades aqui. Para vocês terem uma noção do que a gente está fazendo. Voltamos aqui. Voltamos aqui. Caiu o sinal. Nós estávamos aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui mais algumas preciosidades. Olhem aí, pessoal. Meu Deus do céu. Meu sobrinho. Olhem as maravilhas. Olhem o naipe dos cargueiros. Olha. E a nota, pessoal. Isso aqui não é mais do que nota 10, né? Ô, senhor Stides, estamos tomando conta aqui, senhor Stides. E olhem aqui, pessoal. Olhem só. Olha. Olha. Está listo. Está listo. Quanto para nós aqui, senhor Stides, quanto para nós essa paixão, o que que é se dedicar full time a essas preciosidades? Não, você nem tem que dizer como eu gosto de falar. Você não imagina como a gente gosta de mostrar, de compartilhar todo esse trabalho que vocês têm. Ele fica muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito feliz mesmo. E vai receber o nosso carinho. Vai receber o nosso carinho. Vamos aqui. É isso aí, pessoal. Não sei nem o que falar. Está aí. Parabéns. Parabéns. Está aqui, ó. O pai da criança. O pai da criança. Legal. Daqui a pouco a gente conversa de novo. Obrigado a vocês. Parabéns. O pai da criança. Ó. O pai da criança. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.